O que é que foi? Olha lá que massa! É que ele falou que ele tinha que ter armado mais para cima, que não deu muito espaço, muito tempo para ele correr, ele ainda tem que ser meio louco mesmo para poder fazer isso aí. E será que fica confortável, sentado? E será que fica confortável sentado? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? E só para avisar, não vai... E aí, ó. Não quero ficar aqui, ó. Agora é o lugar. É isso. Mordado, moleque. Aí, ó. Hoje pra mim derrota ela. Só puxar aqui? É, puxar assim porque ela deitou. Tá. 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 Ó. Tá. 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 Olha o que tá apresentando. É aí. É aí. Obrigado. Coloca a bear na bielta. Oh, hey, rapaz! Olha a minha altura que é Itália. Olha a minha altura que é Itália.